1, 2, 1, 2, 3 e... Vem um dia, vem um dia, vem um dia Eu me sinto tão mal com essas conversas Nunca sei o que dizer Mas a gente se fala uma hora dessas Quando eu puder me entender É que assim eu me enrolo Eu fico sem ação, sem ação, sem ação Ah, se você soubesse ao menos a minha confusão É que os vídeos me estragam o dia E o seu também Por mim eu não perdia Vem um dia, vem um dia Nos meus sonhos você que aparece ninguém mais do que você Mas as vezes a gente diz coisas que eu custo pra esquecer Acho muito difícil, eu não consigo entender A distância entre as coisas que eu penso e sinto por você Essas brigas me estragam o dia E o seu também E o seu também Por mim eu não perdia Nenhum de seu Eu não perdia Eu não perdia Eu não perdia E o seu também Eu não perdia Eu não perdia Eu me sinto tão mal com essa conversa Nunca sei o que dizer Mas às vezes a gente diz coisas que eu custo pra esquecer Acho muito difícil, eu não consigo, não consigo A distância entre tudo que eu penso e sinto por você Essas brigas me estragam o dia, e o seu também Minha não perdia, nem um dia em cem, oh não, oh não Nem um dia em cem, oh não Nem um dia em cem, oh não, oh não Nem um dia em cem, oh não, 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 não